Recepção Crítica A série foi muito elogiada pela crítica, e desenvolveu uma base de fãs leais episódio piloto não arquivado. O piloto original da série nunca foi ao ar, sendo posteriormente regravado com algumas mudanças no elenco nome completo de Buffy. O nome completo da personagem é Buffy Anne Summers Brinquedos e Merchandising. A série gerou uma variedade de brinquedos e produtos relacionados empoderamento feminino. Buffy, a caça a vampiros é frequentemente citada, como uma série que promoveu o empoderamento feminino na televisão Ameaça da Segunda Temporada. A segunda temporada apresentou o vilão Angelus, que foi uma das ameaças mais sérias enfrentadas por Buffy e Música na série. A trilha sonora da série, incluiu músicas de bandas e artistas populares da época.